Orelhados, carros importados, garantidos, transados, brigados Segundo seus guardados, e tenham a noite, eu vejo os sapatos É de garoto, não percam, eu pego o fogo, gravar as suas mãos E faça a caixão, eu deixo o passar, cara de pouso potinho, comporta um chaval É de silhu, mata, porta, convite, passe até o meu blog, eu creio de tiro Carro, cura, 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 cura Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.